Então, para além da escala 6x1, poderão contratar mais pessoas, contratando mais pessoas, terá mais dinheiro circulando, porque a gente é salariada gasta. Então, a economia brasileira vai melhorar, não vai melhorar, porque a economia está tomada cada vez mais. Então, por isso estamos hoje aqui, mobilizados e reunidos, pelo fim da escala 6x1. Estamos distribuindo os conflitos que tem um território que vai levar para a assinatura e assim a benção, juntos a nós, nessa luta da classe trabalhadora. A gente tem que aprender que o direito não socorre é o que dorme. Vamos acordar, Brasil! Ok! A estreia é quase uma presença. A estreia é quase uma presença. O direito do trabalhador deve ter, de ver o seu filho crescer, a sua filha crescer. É do direito do trabalhador ter mais tempo de cuidar da sua casa, da sua vida e da sua saúde mental e física. A gente está aqui, pessoal, lutando com vocês, aguentando e ouvindo coisas que a gente poderia não estar ouvindo, porque a gente está lutando justamente pelo trabalhador. Certo? E o único que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão dizendo algumas baixadinhas até para a gente. A luta já é ganha. A primeira vitória que a gente tinha que ter era 171 assinaturas de deputados. Passamos em 200. Graças à pressão do trabalhador, do deputado, pelos nossos votos. É isso aí. Então, a primeira vitória já ganha. A partir de agora, a gente vai ter 40 sessões e uma sessão especial em plenário. E a partir daí, uma coisa que eu dou garantia para todos que estão me ouvindo aqui. A multa trabalhista vencer, vence e vencerá todos os dias, porque o trabalhador é quem movimenta a economia, não, patrão. Certo, pessoal? Eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde. E eu gostaria de pedir o apoio à PEC, o apoio nas assinaturas no ambiente virtual. A gente tem aqui o QR Code, quem puder ir lá e assinar. A gente sabe que essa PEC não vai melhorar somente o lado do trabalhador. O trabalhador que descansa é um trabalhador que produz mais e produz melhor. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e um ótimo final de semana. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos para o próximo vídeo. Mostra o vídeo. É isso aí. Obrigado. Abraço a todo mundo aí, gente.